E aí pessoal, quilômetro 2,64 Aqui ó Novamente de novo Again, né? Essa é a visão que eu tenho Quando eu saio de De Valinhos Então os meus primeiros 2 quilômetros São com essa visãozinha Ah, mas pessoal, você está andando Na calçada Segundo o código brasileiro de trânsito E blá 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 Você está cometendo uma inflação O que eu tenho pra dizer Pra essas pessoas é Eu prefiro Cometer uma inflação Do que chegar num Num caixão Aqui as pessoas Não sei se ficam maravilhadas Com a paisagem Mas Simplesmente não prestam atenção Aliás O povo de Valinhos em geral Efetivamente Não presta atenção no trânsito Passa no vermelho Então se você vier pra cá Primeira coisa Não pode sair Como o Fórmula 1 Aquela coisa lá de Apareceu o verde Acelera e vamos Não, tá? Agora a sua própria segurança O pessoal pode buzinar Mas olha Deu o verde Aí você olha pros dois lados E se for possível Porque muitas vezes não é Porque a pessoa passa No vermelho E tá pouco se lixando com isso Aí se você se garantiu Você pode passar Você vai lá e passa Certo? Não Não se vazie no verde Tá? Fala aí gente Se Se não é bonito Hoje a gente vai fazer uma Vai fazer um treino E ir para um do Visitar um dos meus Dos meus clientes Mais antigos Que é uma academia de tênis Eu vou deixar Telefone Endereço Eu vou fazer vídeo de lá Aí eu mostro pra vocês Então eu vou deixar com as imagens Porque eu vou fazer Tirar fotos Pra colocar no site E fazer um pouquinho De exercício Queimar um pouquinho De calorias Os meus clientes Na cidade Eu visito The Bike Certo? Já volto 4,38 Sempre leve Uma identificação Porque se você tomar um acidente Sozinho Como é o meu caso Eu vou direto pro IML Como desconhecido Mas o que eu queria mostrar Isso aqui Febre amarela mata A vacina e se já A memoria do que Tomara a vacina E morreu Eu poderia ter sido Essa pessoa Mas como a patroa foi lá Literalmente me obrigou Tipo Você vai Você não tem opção Você vai e acabou Fui lá Vomitei Passei mal Dormi muito mal A noite Os 10 dias iniciais Foram bem horríveis Mas eu tô melhor Que esse cara aqui Que tá Sete palmos no chão Olha lá Cristina Milani Moradora de Valinhos Diga-se passagem Eu acho Do bairro dela aqui Deve ter 700 metros Da minha casa Pra cá Isso aqui Mesmo com esse tipo De banner Valinhos Não tem 100% Não tem nem Acho que Nem 60% Das pessoas Se vacinam E eu estaria Nesse nível Entendeu Então Vocês vão ver Que nesse Nesse trail Que eu fiz Eu voltei Por quê Porque além De passar Meu protetor solar Em barra Eu tinha esquecido De passar O O repelente Porque da febre amarela Ok Mas aqui tem Dengue Chikungunya Zika Tem febre aftosa Aqui também Eu vi alguns casos Na Região dos chakras De febre aftosa Saca Aqui Todo mundo Quer Passar Como vale Ser uma cidade Metrópole Mas não é não Aqui é Vive da agricultura Muita área Rural Muita área Sem esgoto Sem água Sem o diabo Tudo é Captação Da água da chuva Fossa Sanitária E etc Ainda Entendeu Então vamos tomar cuidado Gente E eu voltei Vocês vão ver que eu voltei Nessa trilha Porque exatamente Eu tinha esquecido De passar o repelente Passa o repelente Você vai pro mato Passa o repelente Beleza É isso aí gente Bora que eu preciso Chegar lá na Life Tennis Mais fotos Do Life Tennis Valeu Já volto E aí pessoal 7 km Nessa trilha Ó Manda zoom Opa Opa E virar E virar A direita Depois que você passa Um condomínio chamado Reserva Colonial Espaço Reserva Colonial Aí a próxima A direita Você vai virar E vai chegar Então vai vindo aqui Chega pra lá Eu tô fazendo o contrário Por quê? Porque eu tô de bike E eu quero evitar o quê? Trânsito Caminhões Porque a Avenida Esportes Vai dar Lá na Ianguera Certo? Então tem muito trânsito De caminhões De pessoalzinho Apostando corrida Então aqui ó Faço mais Porque eu tô de mountain bike Beleza? Então Aqui também tem matrilha legal Se você seguir a frente Mas o meu objetivo hoje É visitar meu cliente Fazer um pouquinho de exercício Olha lá Não encontrei um carro No meio do caminho Tô indo lá pela Pela terra Se você morar aqui perto Tiver reconhecendo o caminho É perto do clube de campo Ou country club Não Clube de campo não É o country club Eu sei que clube de campo E country club é a mesma coisa? Não Aqui em Valinhas Não é a mesma coisa São dois Clubes diferentes Aqui é o country Club E o clube de campo É lá perto de casa Divisa entre Valinhas e Itatiba Isso é até mais uma Bizarrice da cidade Tem o country club E o clube de campo Duas coisas diferentes É coisa de Valinhas Gente não tem Vai entender o country E o campo Bora Que eu tô atrasado pra visitar meu cliente Tirar as fotinhas lá Beleza? Bora Fui E aí gente Oito E vinte e seis Ó Entrada Entradinha Aqui ó Tem esse Ó tem esse muro aí Vira a esquerda aqui ó Vamos dar zoom Olha lá Academia de tênis Dezenove Que é o código de Valinhas Três Oito 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 Vinte e oito Sete Oito Então quem tiver Vindo Da avenida Dos esportes Passou no Reserva colonial Virou a próxima direita Vai ver esse muro Vermelhinho Marrom terra É a próxima esquerda Sobe aí Certo? Tem a plaquinha de identificação Como vocês podem ver Fica num lugar de paz E serenidade Pra você que quer vir Esquecer Os problemas Certo? É isso aí ó Muito verde Madrugando tênis Num lugar desse Olha que bonito Recomenda lá Iluminação Estacionamento Estacionamento Temos Três Quadras Então vai ser atendido Aqui ó Pelo senhor Que tá trazendo o carrinho O seu Mauro Tá trazendo o carrinho Tem o fundo de mureta, tem a tela, a quadra 3, é legal. Olha lá o piso, tem o fundo de pinos. Deixa aqui, então gente, aqui ó, quadra 2, tampa em superverde, é que aqui tá tendo mal, então, olha lá a mesma história, a grade, esse pano, e ainda mais, então você sempre vai ter visão do fundo, sabe, é isso que vale. Aqui eu tenho a opção de uma escada menor, uma parte pra carrinho, cadeirante, né, sobe aqui devagar, mas, ó, pros gordinhos tipo eu, tem essa mega pra já começar a aquecer, entendeu? Queimar a caloria, vamos queimar a caloria, que hoje, o café também foi biscoito. Isso aí, mas nada, muito íngreme. Olha lá, essa aqui é a quadra 1, lá todas com iluminação, então pode escurecer ou tá tudo bem? Então tem aqui uma área de convivência, tal, com um barzinho, quadro de aviso de torneios, aqui é a temporada 2018, torneio dos amigos, solenário de tênis, tem aqui alguns exercícios, a parte de alongamento, lá tem uns, muito interessante, somente pra fazer fora do dia do jogo, do dia da aula. E aí, tá aí as instruções, né, comidinhas. E aí, tá 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 aí cada um a 2 e 3 na marcha legal né que já é o aluno próximo aluno lá dá pra assistir tem banquinhos rústicos de pedra um pouquinho da quadra um pouquinho do jogo professor de camisa branca toda a iluminação olha que bonito aqui ressaltando novamente de novo como é bonito nem que conhecessem sem compromisso ver como é que é isso aí gente olha eu moro naquela antena ali ó eu vou ter que atravessar a cidade embora né a bolinha de bola a pessoa vem e fica distribuindo bola por um ano corrigindo, botar cat, baixar cat, dar pro joelho, mais spin, mais slice, abre, então são dicas que o seu jogo vai melhorar nos pés fazendo menos força, tendo mais resultado, sabe? legal, vai funcionar só com três bolinhas aqui, umas cinquenta ou mais, é feio, né? gente, só pelo lugar já viria aqui a parte administrativa, fenda de bolas, encordar raquete aqui é mais pra quem tá iniciando, tem uns três tipos de raquete, então tem peso aqui no cabo, aqui nesse triângulo, vamos dizer assim, e aqui ó então, todas as cat não são iguais, tem pesos ou na cabeça, ou no coração, ou no cabo cada tenista se adapta de uma forma, igual aquelas platinhas de bola, e pra encordar raquete é isso aí valeu então aqui eu tenho uma escadinha mais leve, que é outra e aqui pra quem tem alguma dificuldade uma escadinha mais plana, olha lá sai ali uma quadra em cima, a do meio e a fora a de baixo num lugar muito verde muito relaxante, não precisa esquecer os problemas da família, do trabalho aqui é o estacionamento verde também é isso aí gente venha conhecer lifetennis.com.br valeu a a a a a a E aí